E aí pessoal, bem-vindos ao canal TV80, eu sou o Hiro e hoje é dia de viagem nostálgica e nós vamos relembrar do álbum da Patrícia Marques, Ficar Com Você. Gosta de viagem no tempo e relembrar de música boa? Então esse canal é pra você. Clica no botão se inscrever e deixa o joinha pra você fazer viagem no tempo toda semana. E olha que tem vídeo toda terça e toda sexta-feira, então se inscreve no canal, deixa o joinha e vamos pra nossa viagem nostálgica de hoje? E atendendo a sugestão de um usuário desconhecido, da Simone Honorium e do Francisco Gomes, nós vamos relembrar do álbum da Patrícia Marques do ano de 1994, que foi o álbum Ficar Com Você. Depois de se tornar uma das cantoras adolescentes mais famosas do Brasil, no ano de 1992, a Patrícia lançou um álbum chamado Neoclássico. E esse projeto foi feito pra ser lançado exclusivamente no Japão, porque as pessoas do Japão estavam começando a consumir música brasileira, então esse álbum foi produzido exatamente pra ser lançado lá. Só que acabou sendo lançado no Brasil, só que de forma bem limitada. E após isso, a Patrícia começou a entrar na sua fase adulta, onde ela queria mudar o seu estilo, tanto musical como visual. Então pra mudar ali o seu estilo musical, ela procurou um produtor musical chamado Nelson Mota, após os dois se conhecerem ali em um show em São Paulo. Então ele pediu que ela procurasse ele em Nova York, onde ele tinha uma gravadora chamada Lux Music. Então no ano de 1993, a Patrícia assinou um contrato com a Lux Music e foi para os Estados Unidos, onde gravou as músicas ali do seu novo álbum. Só que ela também resolveu dar uma repaginada no visual. Então ela contratou ali a modelo e atriz Beth Lago, pra ficar responsável pra criar um novo visual pra ela. Um visual que fosse mais adequado ali ao seu momento, um visual mais adulto, diferente daquele que ela tinha na adolescência. Então a Beth acabou se inspirando ali no estilo de rua de Nova York. Então a Patrícia Marques cortou o cabelo, coloriu de ruivo, no qual deixou ela com um visual bem diferente, além de roupas ali no estilo das roupas das ruas de Nova York. E além disso, ela também queria incrementar o seu nome artístico, afinal ela era conhecida somente como Patrícia. Então ela brincando ali com o seu sobrenome Marques, escrevendo uma folha de papel, acabou surgindo a ideia de unir esse nome ao seu nome artístico e ficar sendo Patrícia Marques. Só que escrito de forma ali meio que em inglês, porque no momento ela estava visando uma futura carreira internacional. E a Patrícia agora iniciava uma nova fase ali na sua carreira, ou seja, uma carreira adulta. Ela se tornou adulta e queria cantar ali e ser no estilo de uma cantora adulta, deixando aquela adolescente pra trás. Então o seu novo álbum se chamaria Ficar Com Você, e traria um estilo pop e também bem dançante. E o álbum teve a produção do Nelson Mota, dono ali da gravadora e do Tuta Aquino. E o álbum foi lançado no dia 23 de junho do ano de 1994 pela gravadora Lux Music. E agora eu vou mostrar pra vocês a capa e o encarte do álbum. E essa aqui pessoal é a capa do álbum, eu vou mostrar pra vocês a versão LP e CD. Aqui na versão LP você pode ver que tem essa foto dela aqui se abraçando, com esse cropped listrado assim, bem anos 90 mesmo. O novo estilo dela, né, cabelo curto, só que deram exagerada aqui na maquiagem, viu? A cara dela ficou tão branca que ficou parecendo aquele estilo de Dona Benta, né, maquiagem Dona Benta. Chega a boca teve um destaque bem grande e os olhos. Possa ser que seja intencional mesmo essa maquiagem bem exagerada. Mas ficou bem legal a forma de escrever o nome que é o Patrícia Marques, por cima do corpo dela, ficou bem legal. E o nome do álbum é bem disfarçado, você pode ver aqui o que tá aqui, ó, Ficar Com Você Bem No Cantinho em Cima. E ela ali com essa cara meio sensual, meio se abraçando assim, dando uma sensualizada na capa. E já esse fundo branco deu bastante destaque pra ela. Eu acho uma capa bem legal. A contra capa só fizeram se aproximar do rosto. Você pode ver aqui que deram uma aproximação no rosto, principalmente na maquiagem. Você consegue ver com mais detalhes a maquiagem dos olhos, o batom aqui bem forte e a maquiagem bem branca mesmo. Não teve muita criatividade entre a capa e a contra capa não. Só fizeram ampliar a foto com os nomes das músicas aqui, do lado A e do lado B. Agora um destaque pro selo do disco. Olha como esse selo ficou legal. Colocaram várias fotos aqui, ó. Na verdade é uma única foto da Patrícia. E repetiram várias vezes assim, que deu um efeito bem legal aqui no selo. Tanto do lado A como do lado B. Ficou muito legal esse selo, na minha opinião. Já na versão CD, deram uma caprichada. Ou seja, teve um melhor encaixe, né? Utilizaram mais algumas fotos do ensaio fotográfico. A capa foi a mesma. Você pode ver que é a mesma capa. Só deram uma melhorada, né? No fundo branco. Deram mais cor ali, mais branco. Pra ter mais destaque na Patrícia. Já no verso, colocaram essa foto dela aqui, ó. Preto e branco. Com a mão aqui escrito dance. Porque esse álbum, ele é bem dançante. E a foto é preto e branco. E já o encarte aqui. Eu colocaram várias fotos dela, corpo inteiro. Como se ela estivesse dançando uma música. Ela aqui nesse estilo de dança de rua, né? Aquelas roupas no estilo de dança de rua de Nova York mesmo. Que era o estilo que ela estava usando. Você pode ver aqui, ó. Várias poses diferentes que ela está fazendo. Que deixou bem legal esse encaixe, na minha opinião. Mesmo as fotos sendo preto e branco, ficou bem legal. Além de ter todas as letras das músicas que tem no álbum. A contra capa também é a mesma. Sem criatividade. Só fizeram se aproximar da foto da capa. E deixou até um pouco assim, meio com pixels. Ficou meio sem qualidade essa foto aqui. Mas é a mesma foto da capa. E o CD vem com as mesmas imagens. Igual tinha no selo do disco. Você pode ver as fotos, corpo inteiro dela. Uma única foto repetida várias vezes. Que, na minha opinião, deixou bem criativo esse álbum. E, na minha opinião, a capa é bem legal. Ficou muito bonita. Eu gostei dessa capa, desse álbum. Ficou no estilo mesmo ali que a Patrícia Marques queria. Na minha opinião, é uma capa bem legal. Mesmo a contra capa sendo bem sem graça. E o pessoal repetir a foto da capa. Deveria ter uma outra foto diferente. Já que teve várias fotos ali no ensaio fotográfico. Foi uma pena a contra capa não ser tão criativa quanto a capa. Agora, vamos relembrar de todas as músicas do álbum? O disco abre com a música Dinheiro. E a letra fala sobre o capitalismo. Que o dinheiro move o mundo. E essa música é uma regravação do cantor Claudio Zollin. E aí, tá gostando do vídeo? Então, deixa o joinha pro YouTube entender que você gostou do vídeo. E recomendar vários vídeos do canal pra você. E também recomendar o canal pra várias outras pessoas. Então, eu conto com a sua ajuda deixando um joinha no vídeo. A música 2 é a música Se Você Pensa. E a letra fala de uma pessoa ali que tem amor próprio. E tem uma pessoa que está interessada romanticamente nela. E ela diz que se ela quiser ter alguma coisa com ela. Ela tem que mudar as atitudes e o seu estilo de vida. Porque pra ficar com ela, tem que ser diferente. E essa música é uma regravação do cantor Roberto Carlos. Se você pensar que vai fazer de mim, acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Você não sabe e nunca procurou saber. Bom mesmo é ser feliz e mais nada. A música 3 é a música Ficar Com Você. E essa música é que dá título ao álbum. E a letra fala de uma mulher que tá super apaixonada ali por um cara. E foi amor à primeira vista. E onde esse cara tá, ela quer estar junto com ele. E essa música é uma versão da música I Wanna Be Where You Are. Do cantor Michael Jackson. A música 4 é a música O Tempo Não Vai Passar. E a letra é uma declaração de Amonde. Ela fala ali pro seu amado que independente do tempo passar, ela sempre vai amar ele, que esse amor nunca vai se acabar. E essa música é uma regravação do grupo Blitz. A música 5 é a música Deixa Chover. E a letra fala que nem tudo no mundo é do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que superar as coisas quando dão errado e seguir a vida em frente. E essa música é uma regravação do cantor Guilherme Arantes. A música 6 é a música Sem Preconceito. E a letra fala ali de um homem negro e uma mulher branca que tem um relacionamento. E as pessoas demonstram ali preconceito com eles pela diferença da cor de pele dos dois. E a letra conscientiza contra o racismo. Uma branquinha que nem sal, um pretinho tal, igual a Zé Pixi. Uma boneca de cão, um boneco de pixi. Ele que pixi, ele que se lixe. Vendi que raça que for, pode ser meu bem. Pode ser confusão, pode ser meu amor. A música 7 é a música Gostava Tanto De Você. E a letra é uma pessoa desesperada ali porque a pessoa amada foi embora. E a música é uma regravação do Tim Maia. A música 8 é a música Quando Chove. E a letra fala de um relacionamento que está chegando ao final. Quando olho nos teus olhos, não vejo a luz do amor. Assim, nosso espelho se quebrou. Se chove, lá vai. Por alguém que não vai chegar. E essa música é uma versão de uma música chamada Quando Chove, do cantor italiano Pino Danielli. A música 9 é a música Mutante, onde na letra fala de uma pessoa ali que mesmo sofrendo desilusões amorosas, ela sempre consegue se recuperar e se adaptar ali pra viver um novo amor. Juro que não vai doer se um dia eu roubar E você pôs na estante Como um troféu Ai de mim que sou romântica E essa música é uma regravação da Rita Lee. Choro que não vai doer se um dia eu roubar O seu anel de brilhante E você pôs na estante Ai de mim que sou romântica A música 10 é a música Eu Prefiro Correr E a letra fala sobre esquecer o passado e seguir em frente e viver a vida Eu Prefiro Correr Pra não ver Pra onde estou indo Com gerações no lugar da cabeça Eu Prefiro Esquecer Abre meu coração Mas eu só tenho as duas E essa música é uma regravação do Titãs. Eu Prefiro Correr Pra não ver Pra onde estou indo Com gerações no lugar da cabeça Eu Prefiro Esquecer E o álbum encerra com a música Canta Brasil Onde na letra é bem patriota Fala ali das belezas naturais E das riquezas culturais do Brasil Brasil Minha voz internecida Mais ardentes canções Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Canta Brasil E essa música é uma regravação da Gal Costa Brasil Minha voz internecida Meu Brasil quero escutar Nas praças da sertaneja Nas ondas do rio No ano seguinte No ano de 1995 O CD foi relançado novamente E agora veio três músicas bônus Onde a primeira música do álbum Se tornou a música Espelhos d'água Onde na letra ela fala ali Que está contemplando o olhar do seu amado Ela quer estar ali sempre com ele Essa música é uma regravação do cantor Dalton A segunda música bônus É uma versão remix da música Dinheiro Dinheiro rola Dinheiro é bola Dinheiro pra todo mundo É um jogo e tem que jogar Um dia no estilo O outro não é ninguém Dinheiro pra todo mundo É E a terceira música bônus É uma versão remix ali Da música Ficar com Você Gostaram de relembrar desse álbum pessoal? Agora vamos ver algumas curiosidades sobre ele O álbum se tornou um sucesso comercial Teve mais de 100 mil cópias vendidas E foi certificado como disco de ouro Sendo que foi o primeiro lançamento Da gravadora Lux Music A conseguir essa certificação de disco de ouro E o álbum foi relançado no ano de 1995 Porque a Patricia Marques Regravou ali a música Espelhos d'água do Dalton Pra fazer parte da trilha sonora da Malhação Sendo que seria tema ali dos personagens principais Que era o Ericles e a Bela E como a música acabou fazendo bastante sucesso ali na época Principalmente entre o público jovem Resolveram então relançar o CD E incluir essa faixa E além da música Espelhos d'água Que entrou ali pra trilha sonora de Malhação A música Quando Chove Também entrou pra trilha sonora da novela A Viagem Sendo o tema da personagem de Iná Que acabou se tornando um grande sucesso na época também Uma curiosidade sobre algumas músicas desse álbum É quando estava ali na produção A Patricia Marques acabou enviando ali pra casa do Nelson Algumas músicas que ela já tinha escolhido Pra regravar ali no álbum E junto ela acabou enviando alguns VHS De apresentações dela na época da infância Então quando ele assistiu ali O VHS que viu ela cantando a música Deixa chover no Chacrinha Ele resolveu incluir essa música no álbum E outra apresentação dela que ele viu Foi ela cantando a música Canta Brasil ali No programa Clube da Criança Na época apresentado pela Xuxa Que ele também gostou E convenceu ela também a regravar essa música E colocar no álbum E a Patricia Marques conseguiu fazer bastante sucesso Com esse álbum No ano de 1994 O público da revista Capricho Acabou elegendo ela como a melhor cantora do ano E a única música desse álbum Que ganhou um videoclipe Foi a música Ficar Com Você Que ela gravou lá nos Estados Unidos E esse álbum acabou tendo uma grande exposição na mídia Na época a Patricia Marques Participou de praticamente todos os programas de TV Famosos ali de música Apresentando as canções do álbum E a música Espelhos D'Água Ganhou o troféu Xuxa Hits no ano de 1995 Como a melhor música do ano Eu faço mais de 5 meses nos rádios Era primeiro lugar em tudo que era lugar Em tudo que era cantinho É verdade 12 anos de carreira 5 discos solos Troféu Xuxa Hits para a música Espelhos D'Água Ela que é minha amigona Uma super voz E os singles que foram usados para divulgar esse álbum Foi o single da música Quando Chove Da música Ficar Com Você Da música Deixa Chover E da música Gostava Tanto De Você Então 1994 e 1995 Foram os anos ali de mudança na carreira da Patricia Marques Onde ela mudou seu estilo musical Para um estilo ali mais pop e dance Mudou seu visual E conseguiu emplacar vários hits de sucesso Que são relembrados até hoje E pra finalizar Vou deixar minha opinião sobre esse álbum Eu não sou tão fã desse álbum da Patricia Marques não Eu acho ali que ele tem algumas músicas legais Alguns hits de sucesso Mas eu acho um pouco fraco Esse estilo meio pop e dance Eu pessoalmente não me agradei muito É um álbum assim que eu escuto muito pouco Escuto uma música ou outra ali nos serviços de stream Mas algumas versões ali eu não gostei das regravações Na verdade as músicas originais eu já não achava bom E as regravações continuaram ruins também Mas isso é uma questão de gosto Cada um tem um gosto É bem possível que você escute esse álbum e goste dele todinho Na minha opinião achei bem fraco Eu prefiro os álbuns anteriores da época da adolescência da Patricia Esse álbum eu acho ele bem na média Na minha opinião é um álbum bem morno Mas é um álbum assim que dá pra você ouvir Acho até legalzinho Que se você quiser escutar Vou deixar o link dele aqui na descrição Que ele tá completo aqui no YouTube Pra você escutar após esse vídeo E tirar suas próprias conclusões Então pessoal gostaram de relembrar desse álbum da Patricia? Se você gostou deixa o joinha Ativa as notificações E eu vejo vocês no próximo programa da sua TV80 Tchau